Pessoal, mais uma coisa, eu tinha esquecido de botar flag alph na hora de instalar o Laravel pra poder instalar as telas do Breeze e tudo, na verdade eu nem instalei o Breeze, mas vamos instalar aqui rapidinho, essa vai ser uma aula só pra gente poder instalar o Breeze aqui a gente vem aqui, Laravel, Alf, aí aqui dentro do Laravel, Alf, a gente vai botar no 11 aqui e aí aqui tem o, cadê, cadê, aqui ó, o Start Kit aqui, a gente vem aqui e aí pra gente poder, aqui, beleza, esse cara aqui, o Breeze, depois a gente vai instalar o Breeze, beleza e aí pra gente poder não sujar a nossa main, a gente vai criar uma branch, a gente vai criar uma branch aqui, de Alf, tá, a gente vai fazer uma, a gente vai fazer, a gente vai implementar, na verdade, vamos fazer melhor, tá, pra poder ficar uma coisa mais profissional, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver se vai entrar já aqui no meu stack de trabalho, aqui nos projetos, e vamos criar um projeto novo, pra gente poder trabalhar da maneira certinha, né, a gente já aprende um pouquinho de Gira também, a gente vai criar um projeto no Gira, pra gente poder ir colocando as nossas features e pra poder ficar uma coisa mais, mais coesa também, né, porque desenvolver, sem ter um lastro, é ficar complicado, né, só o Git, ele é uma ferramenta muito boa pra gente poder trabalhar com isso, entendeu, só que o Gira, ele vai ajudar a gente a cumprir nossas metas, então, sim, a gente vai fazer nossas features ali, como a gente fez aqui dentro do, a gente colocou aqui dentro da nossa fila, né, só que com o Gira, a gente vai lembrando e a gente vai cumprindo os nossos cards ali e fazendo toda a parte de Kanban ali, né, colocando, ó, esse aqui tá parado, esse aqui tá travado, esse aqui tá precisando de tal coisa e tal, então, eu acho que, se você já trabalha na área de desenvolvimento, você já conhece o Gira, né. Beleza. O nome do projeto vai ser API Alpha, esse aqui vai ser API Alpha, ou a gente pode fazer o seguinte, tá, esse aqui pode ser o API Service, porque a gente pode tratar todos os nossos projetos aqui dentro, entendeu. Deixa eu pensar, porque nós vamos ter vários projetos, não, vamos isolar, pra não ficar, pra poder ficar um projeto pra cada, pra gente poder trabalhar da maneira correta, né, então, assim, API Alpha, que vai ser, que essa é a nossa API de autenticação, né. Beleza. Vamos criar o projeto aqui. Deixa ele criar o projeto. Beleza, já vai cair aqui no projeto, tá. Eu vou pular o Toro aqui, criar um item, né, e a gente pode ir direto pro nosso painel aqui, ó. Beleza. É, eu coloquei Kanban, tá, não coloquei, ahn, não coloquei Scrum, porque o Scrum dá um pouquinho mais de trabalho, tem que criar, ahn, tem que criar sprint, montar sprint, montar sprint e tal, mas o, 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 o ideal é vocês criarem o, 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 o Scrum, e aí criar sprint, iniciais sprint, dar um, um tempo pra sprint de uma semana, de quinze dias, e tanto faz, tá. E aí vocês, depois dá uma olhadinha melhor, como é que funciona o, o gira, pra vocês trabalhar nesse sentido, tá. Então, vamos lá, vou criar o primeiro item aqui, o meu primeiro item aqui vou fazer vou botar só o resumo dele no meu primeiro item é vai ser aqui a instalação das telas de ao autenticação do brise certo é um bem básico mesmo card e ele já vai criar já vai estar aqui ó e eu posso colocar já em andamento que a gente está fazendo esse cara aqui né beleza ele vai perguntar se esse card já foi já foi terminado vou colocar que está pendente né beleza então tá aqui estou fazendo esse card aqui tá eu posso colocando todos os comandos que eu é que eu tô fazendo a descrição aqui se como eu vou precisar dar então se apresentar esse comando aqui ó eu já posso colocar aqui na descrição vou botar aqui ó é comandos necessários para um para um amigo de equipe não colega de equipe é necessário com colega de equipe é saber né às vezes que você fez um resumo zinho né eu vou botar aqui comandos necessário desse comando desse comando e eu dei esse eu vou dar também esse comando aqui então a gente vai colocar aqui a gente vai salvar esse cara beleza e a gente vai fazer agora mesmo né vamos lá dar o comando então o que a gente vai fazer a porque que eu fiz isso aqui tá porque que é porque 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 eu queria um item aqui ó que agora que que eu posso fazer aqui ó o meu o todo todo meu todo meu comite agora eu posso vir fazer isso aqui ó todo o comitê que eu fizer né eu posso vir fazer isso deixa eu vou voltar aqui tá todo o comitê que eu fizer eu posso vim aqui ó vim aqui ó na verdade a minha branch né toda vez que eu fizer eu posso vim aqui e jogar o id o id da minha do meu card porque porque para identificar eu posso identificar que esse meu card aqui ó o que que eu vou fazer entendeu então eu coloco o id do meu card eu posso colocar o id do meu card aí eu posso dar uma breve descrição aqui sei lá vou botar ele aqui entre parentes e vou e vou e vou e vou dar uma breve descrição aqui vou botar aqui ó é instala nem na verdade eu nem preciso né eu nem preciso colocar porque é lado no meu card ele vai tá ele vai tá descrito que eu vou fazer então é se alguém tiver alguma dúvida nesse nessa branch vai estar lá no meu card tá então vou criar esse cara aqui certo e aí criando esse cara eu posso vir aqui e dar os comandos que eu preciso dar aqui ó então vou usar meu seio aqui e vai dar um composer deve tal 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 beleza ele vai tá está ele vai tá instalando o pacote do brise né beleza instalou o pacote do brise e agora eu vou instalar o brise e provavelmente ele vai rodar ele vai rodar algum algumas coisas nessa instalação aqui beleza aí ele vai perguntar o que você quer trabalhar com liveware e aí com o liveware e ao paine né trabalhar com liveware com funcionalidade de api aqui só com um aqui só com as classes de api aqui com as funcionalidades também né com react ou com o view junto com inércia né ou só api né ele vai instalar tela nenhuma provavelmente aqui eu vou escolher só vou escolher as blades e eu vou dar suporte ao dark mode sim e eu vou trabalhar com PHP unit aqui também tá e ele vai rodar todo todo o npm tal tal tudo beleza tudo certinho e aí provavelmente se a gente vir aqui a gente vai ter ó a nossa tela de login e a nossa tela de registro tá e aí ele pede aqui também ó pra poder rodar o PHP artisan migration vamos ver vamos ver vamos rodar esse cara aqui o PHP artisan migration também beleza acho que aí já ele já rodou npm tal provavelmente ele já rodou esse cara aqui na hora que ele instalou o brise beleza então instalação do brise ok o que a gente precisa fazer aqui ó itens concluídos vem aqui a gente joga pra itens concluídos aqui o giro mudou um pouquinho não sei se é deixa eu dar uma olhada aqui acho que se eu mudar aqui direto pra aberta inicial processo de work process visualizar fluxo de trabalho não e aí o giro deu uma mudadinha legal aqui legal e deixa eu fazer aqui nas ações ah tá ele pede para eu estar tal processo né e aí depois aí está teu processo ele vai contabilizar aqui legal cara o giro é melhorou bastante nisso aqui aí ele vai contabilizar o tempo que eu que eu fiz essa feature né e depois quando eu terminar ele vai contabilizar esse cara trabalhou sei lá 3 horas nessa feature entendeu ó a resolução ele perguntou né itens concluídos duplicado total itens concluídos aí eu vou vim e vou finalizar esse cara ele tá concluído ele vai vir aqui já pra pra concluir a legal cara o giro tá cada vez mais cada vez mais superando beleza esse cara que já tá pronto e a gente então instalou as telas de login e de e de e de registro beleza até a próxima aula